Peixes, o trabalho, a criatividade vai estar em alta, você vai se sentir independente, você vai fazer alguma coisa original na tua vida, você vai estar determinado, vá atrás desse entusiasmo e faça alguma coisa nova, você vai estar cheio de projetos, bota no papel e desenvolva-o, vai realizar seus sonhos sem se fizer isso. Pra você que busca emprego, como é que será que vai estar, hein? Será uma fase, ó, cheia de oferta, através de conhecimento e trabalhos realizados. Sabe aquele chefe antigo, vai te chamar de novo, carisma e iniciativa, faça um novo curso, terá energia pra retomar projetos, coisas antigas, tá? Você será ouvido, isso é importante. Cliente mais em você, vai, e no amor, vai estar solteiro, é? Vai se sentirá mais belo e encantador, a aparência estará ótima e chamará a atenção de todos ao seu redor. Você olhará pra dentro de si mesmo pra encontrar o significado da sua vida, para poder manifestar fora da sua alma, sabe? Bota a energia mais elevada, aí você vai encontrar um caminho certo com você, tanto na parte espiritual como mental. Tá casado? Seu parceiro nem sempre estará ciente do efeito que ele tem sobre você. Especialmente se suas palavras são assim, escassas. Fala, eu te amo, expressa, eu te quero bem. É um mês pra falar isso. Aí vai ficar um amor terno, que é o que precisa, né? Sem magoar o outro. Sai um pouco junto com essa pessoa, com o seu marido, com o seu amor, gente. Na saúde, vamos ver como é que tá. A vitalidade vai estar ótima. Você estará mais dedicado e vai deixar melhor ainda. Regime de saúde, sim. Estilo de vida saudável, sim. Vão te trazer ótimos resultados. Faça. Eu vou estar com a aparência física melhor ainda, sabia? Você vai falar, nossa, eu tô bonita, bonito. Autoestima aí, hein? O salve é 60, a cor é rosa. O banho energético, pétala de rosa, cor de rosa, pra autoestima. O dia da semana, sábado. E aí E aí